Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Tukester Games Bom, dessa vez eu vou estar trazendo mais um vídeo aí, dessa vez de uma dica pra vocês, tá galera? Dessa vez eu vou estar trazendo aí pra mostrar pra vocês como tá utilizando o GeneMotion através do PC, né? Você vai utilizar o Android no PC através do GeneMotion e conectar também ao Chromecast na nossa TV, ok? Pra tá fazendo a transmissão aí, o streaming de vídeo pra vocês, tá? Bom, então eu vou estar abrindo aqui pra vocês o meu Android, que é o meu GeneMotion, tá? Eu tô aqui com o Android... opa, peraí, peraí, aqui ó Eu tô utilizando aqui uma versão do Android 7.1, tá? E como demonstrativo eu vou estar utilizando aqui o Playlist TV pra vocês, tá? Eu vou estar deixando um link aqui na descrição aí de configuração do GeneMotion, tá? Lá da oficina do Tux e também um de... ensinando a configurar o Playlist TV também pra vocês aí Mas basicamente eu vou estar mostrando aqui bem rapidinho aqui pra vocês como tá fazendo isso aí, tá? Primeiramente eu quero mostrar aqui pra vocês que a nossa rede não vai enxergar... Por que que não vai enxergar o nosso Chromecast aqui no caso, tá? Quando eu clico aqui... opa, peraí, tem que ser aqui na engrenagemzinha Olha aqui, aqui tá mostrando o meu endereço do Mac, tá? Esse aqui é o endereço de IP da nossa máquina virtual, tá? No caso aqui do nosso Android aqui Então, vocês podem estar vendo aqui o IP é esse aqui, ó, 10.0.3.15 Vindo aqui embaixo aqui, ó Vocês vão ver aqui em detalhes aqui, ó, em IPv4 Vocês podem ver aqui que tá diferente o IP da minha rede, tá vendo? Então, basicamente, o que que eu vou ter que fazer? É... vou estar mostrando pra vocês aqui rapidinho É... que nós vamos ter que fechar aqui o Android, tá? A gente não pode continuar E a configuração aqui não vai ser feita aqui no GeneMotion, tá? A gente vai fazer direto lá no VirtualBox Então, a imagem que eu tava usando aqui agora é do Android... É... o Android 7, tá? Então, eu vou ter que ir nela aqui em configuração geral A gente vai lá na placa de rede, tá? Poderíamos estar mudando aqui diretamente na primeira placa de rede, tá? Então, não vamos mexer pra não estar atrapalhando nada na comunicação da nossa placa Nós vamos aqui no adaptador 2 Simplesmente a gente vai vir aqui, ó É... conectado aí nós vamos mudar aqui pra placa em modo Bridge, tá? E aqui a gente vai selecionar a nossa conexão, tá? Aí vocês veem como é que vai estar escrito no caso de vocês, tá? Aqui pra vocês podem ver aqui... Que a minha é essa aqui, ó NP3S0, tá vendo? Então, feito isso, tá? Marca como Bridge, dá um OK A gente já pode fechar aqui Vamos lá abrir aqui direto o nosso Android aqui Vai abrir rapidinho Bom, galera, lembrando que o Genimotion, tá? Ele é uma ferramenta de graça, tá? É... eu fiquei meio assustado quando eu abri ele lá Que eu vi esse trial no canto aqui E ele tá me dando 30 dias pra uso Eu entrei em contato com os desenvolvedores Eles falaram que o programa é trial Mas pra licença pessoal É... ele... é... Ele continua free, tá? Vocês vão continuar usando ele a partir desse período Ele vai se tornar... Ele vai voltar pra licença pessoal Que é pra uso em casa, uso doméstico mesmo Ele não vai permitir instalação de algumas aplicações, né? Como utilizar o Shell aqui, se não me engano, no Genimotion E também utilizar mais de uma aplicação ao mesmo tempo Então ele vai estar bloqueando Bom, então vamos aqui, então, pro nosso aplicativo Aqui, tá? Opa, é aqui É... onde que tá aqui? O nosso playlist TV Tá, vamos abrir Bom, galera, então eu vou dar uma dica rapidinho pra vocês aqui, tá? Eu tenho aqui uma ótima série aqui Que é a série feita lá pelo Bruno, tá? É... todos os links pra estar utilizando aqui Eu vou dar uma dica rápida Vocês podem estar pegando na comunidade lá do Facebook Do aplicativo, tá? Comunidade oficial Vocês podem estar pegando Tá? Tem também aqui a... Tem também aqui a comunidade criada pelo Bruno É... o Compartilhando IPTV Onde vocês pegam os links Tá legal? Então o que a gente vai fazer Eu vou pegar um link aqui, aleatório Aqui só pra vocês verem É... apesar que eu já tenho uma imagem ali com todos Esses filmes ali Mas basicamente é o seguinte Vocês têm que ter o endereço da lista, tá? É... vai clicar no símbolo de mais aqui Dentro do aplicativo E vocês vão ter que digitar Um endereço desses aqui, tá? Aí vocês escolhem Então eu vou te digitar aqui Essa lista aqui é muito boa Aqui, ó Se não me engano é feita pelo Lucas, tá? Então basicamente a gente não precisa digitar o HTTP, tá? Então vamos lá Bit.ly barra... Olha lá O filme... Eu acho que é só filme HD Filme HD Manda adicionar E ele vai fazer uma pesquisa E vai encontrar os canais Olha lá Bom, então a configuração é essa, tá? Rapidinho aí pra vocês A configuração tá feita Não esqueçam É só... tem que tá mudando lá dentro do VirtualBox Pra tá utilizando É... Ah, outra dica aqui, galera Se vocês virem aqui do Genmotion Ele vai tentar dar play aqui, ó Vamos pegar um filme qualquer aqui E vamos pegar o Power Ranger aqui, ó Olha lá Player não compatível, tá? Então essa dica que eu vou tá dando pra vocês aqui Serve tanto pro Genmotion E também serve pra tá utilizando O... fazer o cast Direto na TV, tá? Pra fazer direto na TV Vocês vão precisar desse aplicativo aqui, ó Eu no caso Vocês podem tá de direto lá na... Na Play Store Tem vários aplicativos que vai fazer isso, tá? Eu aqui eu gosto do... LocalCast Que é esse programa aqui, ó LocalCast for Chromecast Porque além de fazer o streaming Pra... Pro Chromecast E também pras TVs que tem DLNA Esse aqui programa tem suporte a legenda, tá? Tanto legenda que ele vai conectar direto no site Eu não lembro se é o legendas.tv Eu não lembro bem o site no momento Mas ele também utiliza legendas externas, tá? Então você consegue baixar uma legenda externa E tá utilizando direto lá Ok, então eu vou tá mostrando pra vocês aqui rapidinho É... Vamos lá na Playlist Tá baixando Ah tá, desculpa É... Vem aqui em Opções do aplicativo, tá? Vocês tem que vir aqui, ó Tá vendo? Tem que desmarcar essa opção aqui Usar player externo E também mudem Esse AcerStream aqui Porque esse programa é muito pesado Caso vocês queiram utilizar A lista precisa de um aplicativo de torrent Baixem o TorrentPlayer, tá? Aquele AcerStream eu acho ele meio pesado Então feito isso aqui Toda vez que vocês forem baixar Foram abrir um vídeo Ele vai fazer o seguinte aqui, ó Ele vai abrir um menu Perguntando qual player que vocês querem utilizar, tá? Aqui no GNMotion O player padrão Vai dar problema Mas se vocês clicarem aqui no player de vídeo, tá? Nunca coloquem sempre Coloquem só uma vez Que aí sempre Se vocês quiserem Tá mudando, hein? A minha internet aqui não é boa Vamos ver se vai ajudar aqui A carregar aqui pra gente ver Deixa eu botar mais uma centralidade Olha lá, galera Então tá rodando aí, beleza? Então eu vou fazer o seguinte Aqui nós já terminamos Essa parte aqui, tá? Eu vou... Agora eu vou lá pra frente da TV Vou tá filmando aqui meu notebook Vou tá mostrando pra vocês Fazendo o streaming direto na... Na TV Outra coisa que eu esqueci de mostrar aqui pra vocês Aqui rapidinho Deixa eu... Fechar aqui Nós vimos aqui agora em configurar O wireless SSD Clicamos aqui na engrenagem Olha só o que aconteceu, ó Ele já pegou o IP da minha rede, tá vendo? Olha lá Tá vendo? Aqui tá 012 Aqui tá 018 Então já tá prontinho aqui Pra nós fazermos o streaming aqui Ok? Então eu vou tá parando aqui É... Não vou gravar o áudio Vou transmitir direto na TV Pra vocês verem lá Como é que vai ficar, beleza? Então vamos lá então Tchau 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 Bom galera Então esse aí foi o vídeo, tá? Pra tá mostrando vocês Como tá fazendo o... Como tá espelhando aí já direto O playlist TV Vocês podem tá utilizando Tanto o Windows Quanto o Android Direto pra tá fazendo isso Eu tô demonstrando o PC aqui Porque é uma segunda maneira De... Tá vivendo técnico Fazendo economia de bateria aí também Ok? Então qualquer dúvida Alguma crítica, sugestão Pode tá deixando nos comentários aí Ok? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês Obrigado aí E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.